Tem um trabalho longo, extenso e muito profundo que está sendo feito neste momento pela assessoria da relatoria que está produzindo e que será importante lá no fim para a produção do relatório final da CPI. A proposta de prorrogar a CPI por mais 30 dias é importante e fundamental na minha avaliação e eu mesmo irei apresentar o requerimento que fará ou que proporá a extensão, a prorrogação da CPI. Tem a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de todas as empreiteiras envolvidas nesta questão da Petrobras, seja Abreu Lima, seja Passadina, seja negócios com SDM, seja plataformas, enfim, cada item dele nós temos requerimentos e infelizmente o governo é a sua base, temendo que se quebre esse sigilo que pode chegar e atingir pessoas importantes do governo, negam a dar coro e negam a aprovar esse requerimento que eu indico como da maior importância. Só não vota e não comparece principalmente a base do governo que não quer que essas denúncias na véspera da eleição venham. Estão fazendo controle político de uma investigação que é criminal. Faltaram deputados e senadores de todos os partidos. Eu entendi a ausência dos outros por força de um período eleitoral. Nós vamos construir uma solução porque essa CPI não pode morrer sem dar uma resposta à sociedade.